Pré-jogo São Paulo e Palmeiras, no Morumbi às 19 horas, amanhã. E vou trazer também uma mini bombinha aí pra vocês aí, também, de jogador que São Paulo tá tentando trazer aí. Mas vamos lá galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos novos inscritos que estão chegando, tá chegando muita gente. Eu gostaria muito de agradecer, eu mando um abraço especial a todos vocês aí. E também gostaria de pedir a todos vocês que não são inscritos, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Compartilhe o vídeo galera, porque só assim a gente consegue ganhar uma força que a gente precisa. A gente precisa compartilhar esse vídeo aí, eu gostaria que vocês todos que pudessem compartilhassem o vídeo. E eu já agradeço desde já. Eu posso entrar na casa de vocês? Sendo assim, muito obrigado. Galera, amanhã nesse jogo de São Paulo e Palmeiras, eu vou estar fazendo uma parceria com o canal Giro SPFC. Se tudo der certo, se não acontecer nada de errado nesse momento, eu e o Giro, o Will do Giro, vamos estar fazendo aí um vídeo bacana pra vocês aí. Vai ser dois canais fazendo o vídeo ao mesmo tempo. Vai ficar bacana. Will, aquele abraço eu te espero aqui, que a gente possa trazer algo bacana aí pro São Paulino, tá? Aquele abraço, Will. E espero que dê tudo certo mesmo, ó. Mas antes eu quero trazer pra vocês aí algumas notícias aí do São Paulo. Ó, galera, o atacante Reinaldo que jogou no São Paulo, jogava com a camisa 11, pelas pontas, jogou no São Paulo, Flamengo, PSG, Reinaldo tá anunciando a aposentadoria. O Raniel, ele também já tá regularizado no BID, ele vai poder jogar o jogo de amanhã, ele já vai estar no banco de reservas amanhã. Tomara que o São Paulo jogue tão bem que não precise dele, de ele entrar, mas a gente vai tá aí aguardando, tá pronto pra jogar. O Everton Felipe já foi registrado no BID como jogador do São Paulo, ele era emprestado, o São Paulo fez a aquisição, gastou mais 3 milhões e Everton Felipe já é do São Paulo. O São Paulo também fechou com uma empresa de publicidade chamada Passa 4. Essa empresa fica na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e vai fornecer toda a água do Morumbi agora. E o São Paulo vai ceder a eles placa de publicidade nos jogos do Morumbi. Mas, galera, vamos ao quadro que eu mais gosto também. Jogador por jogador. Vamos ver se o São Paulo sai em vantagem nessa análise aí. Galera, Volpi ou Everson? Eu acho que os dois são bom goleiros, mas eu acho que eles se equivalem, nem se destaca a um ponto tão grande aí. Hudson ou Marcos Rocha? Eu vou votar no Marcos Rocha. Arboleda ou Antônio Carlos? Eu vou votar no Arboleda. Bruno Alves ou Edu Dracena? Eu vou votar no Edu Dracena. Reinaldo ou Vitor Luiz? Dois se equivalem. Está no mesmo nível. Luan ou Thiago Santos? Eu vou votar no Luan. Tietê ou Bruno Henrique? Eu vou ter que votar no Bruno Henrique. Hernanes ou Lucas Lima? Eu vou votar no Hernanes. Gustavo Scarpa ou Antônio? Eu acho que os dois se equivalem. Eu acho que os dois se equivalem, viu? Pato ou Dudu? Eu vou votar no Dudu. Está no meu melhor momento. E Pablo ou Bora? Não tem dúvida. Pablo, com certeza. Então nós vamos somar lá, galera. O Palmeiras está com um, dois, três jogadores em nível à frente do nosso. Nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco jogadores mais qualificados que o Palmeiras. O Palmeiras, que tudo indica, vai entrar com esse time aí que não é o time que jogou no meio de semana contra o Internacional. Não é considerado o time titular. Vai entrar com um time considerado reserva. Mas são jogadores conhecidos no cenário nacional aí. Com certeza vai endurecer muito pro São Paulo aí. São Paulo vai ter que jogar muito pra ganhar esse clássico aí. Mas eu espero que a gente consiga ganhar. Eu gostaria muito da opinião de vocês aqui. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Quanto vocês acham que vai ser esse jogo aí, galera? Eu acho que vai ser 1x0 São Paulo. Deixa o comentário de vocês aí. O que vocês acham aí. Eu gostaria de agradecer também aos analistas do São Paulo aí. Essa semana aqui eu fiquei um pouco de fora do grupo aí. Tive muitas coisas pra resolver. Não consegui. Nem sei o que tá pegando aí. Mas hoje, amanhã, já volto pro grupo aí pra saber o que tá pegando aí. Um abraço a todos vocês, galera. Fiquem com Deus. Esse é o pré-jogo de hoje no Papo de São Paulino. Quem fala é Antônio Gomes. Ah, tô esquecendo. A minha filha Camila Vitória quer um salve. Salve pra você, Camila. Ah, e todos vocês que quiserem um salve pra amanhã, enviem pro jogo, tá, galera? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até mais.